a terceira sessão da Engenharia Fora da Caixa. Tivemos duas sessões anteriores, com o Rui Moreira e com o Vasco Concelos, em que procuramos aperfeiçoar as perguntas que queremos fazer nesta situação. As sessões anteriores, e esta também estará, estão disponíveis no YouTube, com resumos na nossa app. Nas sessões anteriores, os nossos convidados deixaram-nos mensagens de esperança, mas uma esperança prudente, e compartilharam também connosco algumas das suas ansiedades expectativas. Tal como nós querem voltar a socializar, diziam que queriam voltar a conviver, e em particular o Rui Moreira disse que estava farto de comer comida requentada de restaurante, quer voltar à vida, e um nos quer que tenhamos melhores opiniões ou outras, mas de facto somos todos parecidos, queremos todos a mesma coisa. Eu queria compartilhar com todos uma imagem que me tocou, e eu pedia ao Miguel para fazer o favor de a mostrar. Esta é uma senhora que dá pelo nome de Maria. Tem 113 anos, e até à data de ontem ou anteontem, era a pessoa mais velha que se tinha curado de Covid. Eu acho que é muito importante, no que vamos dizer, no que vamos discutir, passar esta mensagem para mostrar que nós não podemos desistir de ninguém, pelo menos até aos 113 anos. Isto, apesar do Saramago ter escrito em 2005 aquele livro em que falava, no dia seguinte a ninguém morrer, de facto nós queremos ficar cá há muito tempo, e neste momento discutimos também todas as coisas, inclusive relacionadas com a vida, esta pandemia obriga-nos a fazer esta discussão, mas de facto esta imagem acho que é importante. E também não quero deixar neste momento de compartilhar uma mensagem pessoal. Enquanto estamos aqui, o meu pai com 94 anos está recuperado de uma grande cirurgia. E acho que temos passado também uma mensagem de esperança e de orgulho, é de estarmos num país que trata as pessoas independentemente da data que têm. Às vezes nós não damos valor ao valor que temos, temos um excelente Serviço Nacional de Saúde, que tem gente na linha da frente a arriscar-se e a fazer tudo para que tudo corra melhor. Eu queria agora também compartilhar convosco, Miguel, podia parar agora? Queria compartilhar convosco uma mensagem, depois vou dizer quem é que disse isto. Que acho que é importante, porque no fundo, no meio destas sessões, nós queremos encontrar dentro de nós as respostas para o que cada um quer fazer, para as suas expectativas. Ninguém nos vai dar uma resposta por nós, mas ao escolher pessoas como o Mário Ferreira hoje, que normalmente acertam, ele está onde está, Mário Ferreira, é porque acertou muitas das suas decisões, milhares delas, muitas delas muito importantes, queremos no fundo ter algum tipo de conforto, de informação para as nossas decisões. Então, a frase é a seguinte, não tendo o vírus grande gravidade para a maior parte da população ativa saudável, seria lógico isolar os grupos de risco e deixar a vida dos outros correr normalmente. Não sei se sabem, se identificam o autor. Talvez não. O autor é o nosso Primeiro-Ministro, o António Costa. Acho que é importante percebermos isto, porque é a opinião real, numa entrevista que ele deu, daquilo que o nosso Primeiro-Ministro acha. Isto é importante porque a forma como os consultores mais ligados à saúde ou mais ligados à economia transmitem as suas opiniões a quem manda, vamos ter ações mais viradas para um lado ou mais para o outro, no momento ou no outro. Em Portugal, de facto, morreu quase ninguém abaixo dos 40 anos. E morreu muito pouco, morreram muito poucos abaixo dos 60 anos. Em Portugal, nos últimos anos, até 2019, morreram cerca de 300 pessoas por dia. O saldo normal entre os que nascem e os que morrem. Até aqui, e estamos em 2020, o número manteve-se mais ou menos. E, de facto, 8% daqueles 300 que morrem por dia, 8% morreram de Covid. É dia. Nos últimos dias de fomento, estamos a falar de 2, 3%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer isso que o Covid é fraquinho, que é uma gripezinha? Não nem pensar. Este Covid, claro que mata, mata muito. Em Portugal, 8% foi de Covid, mas aqui ao lado, em Espanha, Itália e no Reino Unido, não foi 8%, foi 30, 40%. Eles não fizeram, não tiveram, não conseguiram acertar tão bem, talvez. Se este bicho for deixado à solta, é de facto um problema muito grave. No entanto, o que nós queremos é perceber o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, esta é uma pandemia de medo e de mídia também. Estamos a segui-la quase doentiamente em direto, somos bombardeados diariamente com muitos dados, recebemos informação contraditória, não temos de facto a informação toda e para fazer uma vez mais Churchill, ele dizia, guerra, a verdade é tão preciosa que tem de ser defendida por uma muralha de mentiras. De facto, os políticos em momentos, muito graves, por vezes, não podem dizer a verdade toda. Nós temos que tomar as nossas decisões com base na informação que temos e tomar as nossas decisões com base na informação que temos, parte dela estará bem, outra parte menos bem, insuficiente, mas isto é que também nos caracteriza. Meu caro Mário Ferreira, muito obrigado por ter aceito compartilhar connosco os seus pensamentos numa altura em que é arriscado emitir opiniões. Muito obrigado por ter-se disponibilizado para responder a todas as perguntas que lhe vão ser feitas. Eu não queria deixar de dizer a todos os participantes que, por vontade do Mário Ferreira, nós teríamos aberto a sessão a toda a gente, mas temos aqui umas centenas de pessoas, de facto, não seria prático e então todos conseguirão, com certeza, fazer, pôr as suas perguntas através do debate de papo do Zoom. Eu tentarei o melhor conseguir sintetizar a lesa grupal de maneira a tirarmos o melhor partido possível desta hora que vamos aqui passar em conjunto e com o Mário Ferreira. Claro que estamos todos para saber como é que o Mário Ferreira vai continuar a criar riqueza com os barcos quando a situação alterou toda e o Mário Ferreira é um empreendedor mais conhecido pelo Douro Azul, mas fez imensas coisas, parece que ele está à proa do barco a encontrar coisas diferentes. não sei se ainda vai à Lua ou para o Espaço ou para outros sítios assim, certamente vai para o Pau Sul, ou seja, para além do barco ele faz imensas coisas, lesse agora, não sei se é verdade ou não, vai estar aí na comunicação social com um papel também importante, ou seja, é um empreendedor que faz muitas coisas, como eu disse, que tem acertado muita, muita vez na vida, aproveita as oportunidades e cria oportunidades, vai ser com certeza muito bom ouvi-lo, vamos ficar todos mais ricos depois desta conferência. Mário, muito obrigado, a palavra é sua. Muito bem, muito boa tarde a todos, obrigado por tirarem este tempo para não estar aqui a ouvir, espero que estejam a receber aqui esta transmissão com qualidade de som. Agradecer à Ordem dos Engenheiros e em particular ao Engenheiro de Pouças Martins da qualidade para aqui estar a falar, não é nenhuma conferência, para mim é uma conversa, por isso é que eu me sentia até mais à vontade na interação com perguntas, mas compreendo que é muito difícil de gerir dada a dimensão, o número de pessoas que nos estão a ouvir e a ver. Eu tinha aqui uns tópicos para falar de acordo com o que me tinham solicitado para relacionar um pouco a engenharia, a importância da engenharia, já que estamos aqui a falar nesta casa, com a nossa atividade e com o setor turístico, mas em particular a área digamos em que nós somos experts, que é a área náutica, são os navios do Douro, são os navios no mar e eu gostaria de falar um pouco, obviamente podemos depois falar no setor turístico, acredito que exista muita curiosidade em saber qual é que será a nossa visão para reconhecer o turismo pós-COVID e nós temos algumas ideias onde as ideias que queremos implementar as engenharias vão ter obviamente a saúde e as engenharias vão ter um passo muito importante já vão perceber por isso eu começaria se calhar por lhes dizer da importância das engenharias que nós utilizamos do grande conjunto de engenheiros que temos a trabalhar em aula não só vamos falar daqueles que trabalham connosco seja dos estaleiros ou de outras empresas nacionais e internacionais mas dentro da nossa estrutura organizacional nós temos muitos engenheiros a trabalhar alguns que estão a ouvir nas áreas da engenharia naval civil engenharia bombiana engenharia mecânica engenharia eletrotécnica temos outras mas essas são aquelas que abordarei para explicar algumas das coisas que estamos a fazer com muito interesse em cada um destes setores e alguns com bastante inovação por parte destes engenheiros portugueses o nosso negócio antes de ter começado comigo dependeu de muita engenharia como disse há pouco a dor azul foi a nossa primeira grande empresa conhecida hoje é uma das mais pequenas mas a dor azul foi por onde começámos mas a dor azul só para começar graças ao trabalho de engenharia do mais sofisticado que há a nível mundial foi construir estes cinco lagos as barragens as eclusas de navegação sem eclusas de navegação o meu primeiro negócio de sucesso não tinha existido por isso um agradecimento a dois grandes engenheiros ao professor obviamente do vento de Oliveira que ainda está com saúde e com muito gosto de vê-lo sempre com as suas excelentes ideias e ao Paulo Valada o engenheiro Paulo Valada foram estes dois grandes visionários que na altura se bem que olhar para a carga olharam para a navegabilidade do Douro não tanto no setor turístico mas sim com uma visão da navegação que era feita no centro da Europa para a carga mas graças a esse excelente trabalho e como disse visão na altura permito neste momento termos esta atividade espetacular que são os museus do Rio portanto para as engenharias eu gostava de destacar a questão da da engenharia naval e o renascimento da engenharia naval com a reabilitação dos estaleiros de Arão Castelo política para trás política para a frente isso não me envolvo mas nós sentimos um grande orgulho e até uma grande honra termos de certa maneira ajudado a impulsionar sendo o maior cliente dos estaleiros de Arão neste momento poder fazer com que uma diria arte construindo a vida é uma arte como se responde também é uma arte mas falar nesta que é aquela que eu também é muito possível e que há uma coisa vamos percebendo estava quase perdida estava quase perdida porque não havia quem encomendasse tantos projetos não havia quem estivesse disponível a arriscar e investir em projetos desta dimensão e com esta complexidade e eu tenho aqui uma outra imagem para lhes mostrar da dificuldade que foi inicialmente criar o primeiro protótipo e nas engenharias naval criar um protótipo é quase como a engenheira Edgar Cardoso gostava de brincar com as suas maquetes das pontes e testar nós também brincámos um pouco com as maquetes e tentámos testar e fazermos experiências para depois tentar corrigir se necessário e eu vou-lhes mostrar aqui esta imagem espero que estejam a receber conseguem perceber? Sim aqui vem uma das nossas maquetes deste protótipo que lançámos o primeiro navio de passageiros desta dimensão construído em Portugal a levar com uma onda de 15 metros pela proa e como podem ver estas engenharias de experiência de teste deu para medir e percebermos que tivemos que aumentar a proa 3 metros porque os desenhos do computador não nos deram as informações que queríamos podem ver a dimensão da maquete todos os sensores estavam ligados infelizmente não temos um tanto de teste desta dimensão para poder fazer este tipo de teste ainda cá em Portugal mas temos os engenheiros para poder trabalhar e saber trabalhar com estes números esta maquete que lhe estou aqui a mostrar teve a ver com um outro ensaio que queríamos fazer que era o de fumo e de vento esta maquete foi feita para colocar num túnel de vento e conseguimos estudar os vórtex que criavam ao nível da piscina e do deck para ver onde é que tínhamos que procurar as entradas de vento e deu para ver também que a altura da chaminé nesta maquete não era suficientemente alta e tivemos que aumentar em mais 4 metros parece pouco mas 4 metros ainda foi bastante mas permitiu fazer com que o navio não o fumo dos escapes não regressasse para dentro do navio e não complicasse o conforto dos passageiros este foi o resultado final para que veja uma das partes muito muito importantes e que eu recebo imensas perguntas tem a ver com a questão ambiental a questão ambiental para nós e para este setor infelizmente não é não é sempre isso que se lê nos jornais por falta de informação mas estando aqui numa plateia destas de engenharia é mais fácil poder explicar e perceberem a questão ambiental nós temos dos sistemas mais sofisticados que existem desde tratamento de lixos desde fabrico de água desde redução de emissões de CO2 de enxofre tudo isso mas aquilo que as pessoas preocupam sempre é o tratamento das águas resíduas e bem tratamento dos esgotes a falar português é sempre uma das perguntas então para aqueles que tenham mais curiosidade provavelmente não percebem o que é que esta máquina com este grande saco e se repararem tem outra ali ao lado é dupla e vou-vos explicar o que é que isto é nós na nossa central tratamento estamos um tratamento de grandes hectares com tratamentos químicos e tratamento das águas resíduais mas para podermos andar à vontade 30 dias na Antártida como nós conseguimos andar não há qualquer tipo de descargas mesmo que elas fossem pré-tratadas não pode haver qualquer tipo de descarga então o navio tem este sistema as lamas do tratamento e purificação da água passam para esta máquina que é seca e para este saco sai um conjunto de lamas já perfeitamente secas se estivéssemos em terra se dava um adubo o que por dia como não estamos em terra o que é que fazemos este sistema é conjugado com o sistema de vaporização ou inserinação que nós temos é um sistema uma incineradora normal que funciona a temperaturas mais baixas que a nossa a nossa já é uma vaporizadora então estes sacos são preparados para para ir para esta incineradora por isso isto fica tudo tratado a bordo dentro das normas ambientais mais inovadoras que existem neste momento não existe nada mais moderno para tratamento tratamento num circuito tão completo e fechado como este permite estar 30 dias a fabricar água para consumo de água salgada na Antártida e ao fim e ao cabo poder largar para os tanques de depósito águas que ficam perfeitamente limpas e já libertas destas destas lamas outra área também muito interessante e que nós obviamente temos que dar muito uso é a parte mecânica das engenharias mecânicas nós desenvolvemos do protótipo no estaleiro e com o apoio da Rolls-Royce um modelo de gestão de de energia para que a eficiência toda a gente quer isso quer ter um navio mais leve uma vez mais como a engenheira Edgar Cardoso queria ter uma ponte mas usar o mínimo possível de materiais e aquela nunca é isso nós é igual nos navios queremos ter um navio que aguente o mar que aguente as tempestades mas que pese outra acima mas funciona que pese cada vez menos que é para poder consumir menos para poder levar mais carga tem a ver com não é carga de peso mas para poder levar mais água mais mantimento o que seja necessário e que seja eficiente e é o que temos temos também em termos tecnológicos ligada da parte mecânica à parte eletro mecânica e à eletrotécnica temos um navio que é controlado por um servo que se chama de sépio que o servo controla os milhares e milhares de quilómetros de cabelagem que ligam a centenas de sensores se o navio é um navio inteligente em tempo real em contato de screens consegue-se perceber tudo o que está a passar dentro do navio o que permite também a este navio já em particular poder no futuro se quisermos que ele seja controlado remotamente já peito a tecnologia para isso pode ser controlado remotamente para desligar e ligar a maquinaria porque ele tem redundância do que fosse preciso se algo não estivesse a funcionar e poderia ser até controlado remotamente para aquilo que serão ainda primeiro temos que ver os carros do futuro sem turista mas será possível este tipo de embarcações poder também se fizesse falta navegar sem ter um piloto ao ano essa tecnologia acreditei ou não obviamente é feita com parcerias internacionais mas tudo isto é feito por portugueses por amor portugueses montada e agora as tripulações também com todas estas especialidades toda a parte DEC e mecânica engine room elétrica e tudo isso todas essas engenharias são portugueses a bordo temos outras nacionalidades temos 30 e tal nacionalidades a bordo mas essas são mais na área hoteler por isso este pequeno resumo relacionado com as partes das engenharias ligadas ao nosso setor acho que especialmente na parte náutica tem pouca visibilidade existem poucos clientes em Lisboa existe um grande e outro mais pequeno mas é mais para a manutenção em termos de construção acho que portugueses se vêm a deixar de orgulho desta capacidade técnica desta capacidade de construção que nós temos em Portugal e que está sempre pouco divulgada que eu acho que em alguns casos estamos até mais sucesso de conhecimento deste tipo de engenharia e de desafio que foi termos construído um navio destes em Portugal do que aqui em Portugal podem ver só para passar antes de sairmos deste tema para verem começa assim os blocos a encaixar na doca já conseguem ver a dimensão mas depois é o risco o desafio de algo com esta tecnologia como podem ver aqui parece uma space ship a ir para ambientes como este nós estamos a falar de um navio de classe de gelo um navio que tem efetivamente um casco para quebrar até um metro de espessura de gelo não é a mesma coisa que já não é uma traçãozinha para ir dar um passeio no globo este estamos a falar de tecnologias totalmente diferentes e sofisticadas não sei se querem já fazer alguma pergunta para o desenvolvimento porque eu vejo aqui já uma lista enorme de comentários não tenho tempo para ler porque estou a falar para vocês não consigo falar e ler ao mesmo tempo sem me distrair mas vejo que falo aqui por exemplo sem querer dar este passo mas vi ali Amazonas despertou-me logo a curiosidade mas nós em termos de Amazonas quem tiver curiosidade nós estamos a construir nos salários de Viana temos uma encomenda de seis navios destes o segundo que é o Voyager que está quase terminado será inaugurado em agosto já tem previsto fazer cruzeiros na Amazónia quem quiser ver quem quiser ver o programa pode ver no site nicotruzes.de que é a nossa empresa na Alemanha já estamos a vender cruzeiros também na Amazónia na altura do inverno na Europa se tiverem gosto e quiserem ouvir também o que é que pensamos sobre e o que é que estamos a fazer para nos prepararmos para a questão da retoma surgindo ela assim que possível do turismo aqui no norte também estou disponível para falar não sei se quer fazer algumas perguntas sobre isto das engenharias antes e depois falámos na parte económica tem que ativar o microfone engenharia muito obrigado muito obrigado Marco de facto foi muito interessante e quase surpreendente para mim em fundo estas notícias sobre o navio desta embregadura desta qualidade pois claro que será interessante falarmos do turismo referir também o que está a ser feito em Viana e com certeza fazer aponte para o pós-covid ou seja em que medida e é uma das perguntas que aqui são feitas medida que esta pandemia alterou os seus planos de investimento e como é que está a pensar em de facto desenvolver estratégias para para alterar para alterar esta situação no Douro também mas houve aqui um pedido muito expresso para falar do Amazonas Muito bem então Viana em planos nós quando no início do ano vimos esta situação da covid tivemos que nos preparar para ver como é que nos ajustamos em termos de plano de contenção de um problema desta dimensão no debate que tivemos interno aqui na administração hoje é mais fácil ver a dimensão do problema na altura não se sabia se era uma coisa para um mês para dois meses ou para mais olhando não à China que a China até nos enganou um pouco em relação ao que poderia acontecer nós olhamos para o caso italiano olhando para o caso italiano achamos que aquilo que seria de bom senso era fazer um cenário de stress de zero de receitas até ao final do ano e então preparámos um plano de negócios dizendo assim não tendo mais nenhuma receita não tendo mais nenhum negócio até o final do ano o que é que acontece e o que é que acontece em particular a manutenção também dos investimentos conseguimos não conseguimos em primeiro lugar está a manutenção dos postos de trabalho nem queremos despedir absolutamente ninguém temos 500 pessoas aqueles que estariam a bordo nos navios do Douro em regime de lay-off mas obviamente estão todos à espera se amanhã pudermos abrir venham todos a correr e satisfeitos para começarmos a época mas não haverá nem antes pelo contrário queremos assim que abrir a época contratar mais gente se possível e não desinvestir esse é que foi o grande desafio nós temos um plano em put neste momento estão está o Voyager a ser terminado está o Navigator já praticamente com os últimos blocos a serem encaixados estão mais mais de 3 em corte já já quase a ser cortado por isso na realidade estamos a fazer 5 navios de mar ao mesmo tempo obviamente para serem entregues espaçados no tempo estamos a falar em termos também terminado um navio para o Douro que é o São Gabriel que será o navio mais luscoso do Rio Douro está aí na Indiana está pronto era para ter sido inaugurado em Abril está parado mas também está feito está terminado teremos mais 1 ou 2 para fazer para o Douro para substituir embarcações antigas tínhamos em relação ao investimento e à pergunta concreta é que conseguimos mesmo com este cenário conseguimos manter um investimento este ano de 100 milhões de euros de construção dos talares de anos é um número bastante expressivo especialmente para a construção naval é muito expressivo por isso que nós continuaremos a manter esse plano de 100 milhões para o ano são 109 milhões no ano a seguir ultrapassa os 100 milhões por isso são 350 milhões de euros que estão projetados e estão planeados sem problema nenhum para darmos continuidade e a viabilidade ao nosso negócio e obviamente também aos celeiros de Diana de Castelo eles têm sido espetaculares conseguiram mesmo durante esta pandemia com controle rigoroso alguns funcionários que vinham da Itália por exemplo foram desbarrados à entrada até fazerem uma quarentena de 14 dias lá num apartamento de Ileana são coisas que eles deixavam entrar no estaleiro todos os carros são descontaminados as pessoas são todas controladas as temperaturas são medidas e o que lhes posso dizer é que até hoje conseguimos ter mil e trezentas pessoas a trabalhar chegou a ser reduzido até 850 neste momento temos mil e trezentas pessoas a trabalhar lá sem problema a responsabilidade nenhum obviamente mudaram-se os turnos e a USTC e visto o Luís Dias Carlos Martins homem experiente na organização engenheira obviamente na organização industrial conseguiu ter um plano e não parou foi uma sorte para o Estaleiro foi uma sorte para nós porque Portugal não pode parar por isso em relação a Viana isto é o que lhes posso dizer a Viana está bem e recomenda-se e continuará a dar muito trabalho a muita gente e a muitos subempreteiros relacionados com estas artes ligado a outra pergunta à Amazónia eu acho que já tinha já tinha respondido nós vamos temos temos já itinerários previstos já estão no site não estão à venda em Portugal estão à venda na nossa empresa alemã como eu disse há pouco é nico cruzes ponto se inscrever em n-i-c-k-o cruzes e tem lá a programação toda está em inglês se alguém para precisar é em português a gente manda-lhe com gosto o programa mais alguma uma pergunta assim especial enquanto não vem a outra pergunta Mário neste momento há com certeza os seus navios e muitos navios de cruzeiro no mundo como é que acha que vai evoluir esta área da atividade este negócio nos próximos meses nos próximos anos? acho que em termos de cruzeiros eu tenho obviamente tenho bastante sobre isso não é? porque a coisa que não falta é leitura agora sobretudo não tem mais tempo as pessoas têm mais tempo para escrever vai haver uma redução uma redução da clientela de cruzeiros a nível mundial em vez de existir uma estagnação eu acho que vai haver uma queda pelo menos durante os próximos dois anos porque não só pela questão dos aviões e dos voos de longo curso porque o mercado principal dos cruzeiros é o mercado americano o segundo são os alemães e o terceiro são os engoletos para a nossa sorte nós trabalhamos muito com os americanos mas os alemães são para nós em particular neste momento um grande estratégico porque querem já viajar vão ser para mim dos primeiros viajantes com qualidade e de baixo risco a poderem viajar pelo mundo os americanos será mais tardio o que tenho lido é que os navios 5, 6 mil pessoas terão que reduzir substancialmente a taxa de ocupação porque ou então vão ter que orientar-se cada vez mais ao mercado e para um segmento mais jovem que já é mas os clientes de 65, 70 anos para cima que são o nosso grande share o nosso mercado é mais nessa vertente são aqueles que são mais afetados têm mais medo de viajar são aqueles que se ficarem doentes mais têm a perder com a situação mas obviamente umas empresas que consigam aqui isto vai ser a confiança a confiança que as empresas consigam dar em primeiro lugar e penso que isso será importante às entidades reguladoras dos seus próprios países depois ao cliente e também ao mesmo tempo aos funcionários isto tem que funcionar tudo em sintonia o nosso plano será baseado e como dizia há pouco que lhe falaria sobre a parte da engenharia no nosso plano pós-covid vai ser importante nós decidimos embora sabendo não é 100% efetivo porque se alguém andou a passear 5 dias ou 4 antes com gente contaminada e não sabe que está contaminado porque ainda não ainda tem aquilo nas vias respiratórias o vírus nas vias respiratórias o tratamento que nós vamos fazer de 100 nós já comprámos 5 mil vamos testar toda a gente antes de entrar é uma botinha não custa nada é rápido pelo menos sabemos se já está ativo ou se já teve ou se já não pode ter já ajuda vamos medir a temperatura vamos ter todos esses cuidados e abordo também o sistema especial em relação não haver o fés de self-service às pessoas estarem mais espaçadas mas a nossa aposta é mais é mais amontante é tentar ver que as pessoas se alguém aparece positivo já não entra já não entra a boca isso é o que vamos fazer nas entradas e nas saídas entre a engenharia nós comprámos uns contentores uma patente espanhola um grande projeto de engenharia em que esse contentor já se tem visto aquelas barreiras de desinfecção mas este contentor é uma coisa mais completa é um contentor de 20 pés totalmente quitado entra para um lado e sai para o outro e quando entra tem luzes que estão a matar todos os vírus que possam ter na roupa no cabelo pelo lado tem um arco vaporizador daqueles líquidos é um vapor relativamente seco não estraga o cabelo nem mas é desinfetante e tem depois uma situação para desinfetar as mãos e quando sai e entra no portaló é um túnel de desinfecção a nossa ideia é colocar um túnel de desinfecção desses em cada um dos portos de embarque para que se o cliente estiver a sair e nós sabemos que ele está a sair de um ambiente controlado em termos de desinfecção não sabemos que ele possa estar a caminhar e trazer nos pés e a subir num passeio que esteja a fazer na rua mesmo com a máscara obviamente em termos de passeio vou ter que ser mais controlado não são tão abertos como eram no passado mas lá está é um ajuste à vida à vida atual e é aquilo que será possível usufruir a bordo o espaço é imenso por isso poderão usufruir das belas paisagens do dia antes e mais em relação aos cruzeiros da expedição estamos a contar abrir também já a 12 de julho com os cruzeiros no Val que fazer só o norte da Europa ainda estamos a pensar não vir ao Mediterrâneo porque poderá ser difícil ainda alguns portos estarem controlados nesta nesta matéria e ao mesmo tempo outro estudo recente que saiu indica que os clientes alemães e outros europeus gostarão de poder fazer férias o mais próximo possível de casa utilizando o carro o alemão em particular adora conduzir e ir ter aos sítios de embarque então o nosso o que vamos fazer é ter cruzeiros a partir de Hamburgo para a Noruega para o Alto e até São Petersburgo e eu penso que vai correr bem em relação aos rios é um tipo de negócio que será dos primeiros a arrancar com grande sucesso porque nós ainda não perdemos os clientes os nossos clientes de junho para a frente ainda estão todos firmes por isso exista abertura de fronteiras e voos capazes e nós estamos prontos para encher os nossos navios e para poder funcionar com toda a qualidade e controle se virmos que eu penso que não vai haver porque a TAC está disponível assim que as coisas estejam a funcionar a ter os voos necessários das capitais que nós estamos a pensar essencialmente da Suíça da Áustria França e Alemanha e depois Londres esses serão os mercados que vão começar este ano não tenho grande esperança no mercado americano será muito difícil mas veremos o que se passa mas respondendo concretamente para resumir um pouco tudo o que eu disse nós estamos convencidos que pelo menos em força começaremos devagar finais meados de junho mas em força a partir de julho esse é o nosso objetivo e é para isso que nos estamos a preparar Obrigado Mário temos aqui duas perguntas perguntam qual é que é o seu destino de mar favorito de mar eu gosto eu gosto eu de mar eu gosto quase tudo agora a Antártica foi uma grande surpresa viajar na Antártica foi excepcional gosto muito da parte do Índico é difícil porque também gosto muito do Báltico por causa das capitais entrar e ir até São Petersburgo gostei cada um as experiências e cada um destes mares oceanos é diferente por exemplo ver uma coisa que a gente pode pensar que só se vê nos filmes que uma lua gigante parece ficcionada só vi no Pacífico não consegui ver em mai lá nenhum ver assim umas auroras boreales só vi lá para cima acima de Spitsbergen também adorei atravessar o canal do Panamá eu acho que falar de mares e oceanos é difícil porque não conseguia escolher um em particular depois a Portos é que sim existem aqueles portos icónicos no mundo onde Lisboa obviamente está incluída São Francisco Nova Iorque Sidney Hong Kong são portos que entrar quem trabalhou em navios são sete pessoas fantásticas claro caso de 100% portanto o Mário conhece o mundo todo de facto a primeira a primeira circunnavegação a trabalhar e a aproveitar eu tinha 20 anos fiz mais que uma a primeira foi uma circunnavegação completa eu tinha 20 anos por isso também tinha uns olhos com mais vontade de comer tanta imagem uma outra pergunta a ti pergunte se o Riverside vai avançar o Riverside estamos a falar naquele hotel das carpas ali entre a ponte de São João e a ponte de Dom Luís eu acho que vai avançar lá está um grande desafio de engenharia porque aquilo é uma propriedade que nós temos muita sorte em poder comprar que tenha por lei uma coisa única tem uma parede em cima de água não consegue propriedades dessas em que confina diretamente com o rio por isso tem um cais próprio e ao mesmo tempo tem uma parte tem uma parte que já lá está construída que a parede está em cima do rio isso cria a possibilidade de ter o primeiro hotel em Portugal com acesso pela água também isso a nossa intenção é construí-lo assim que esteja formalmente aprovado e que todas as soluções de arquitetura e de engenharia estejam finalizadas e o que estamos a fazer neste momento estamos quase na fase final para ter a parte da arquitetura aprovada e a resposta é que sim isto da crise tem que perceber que é como outras crises do passado isto vamos passar aqui um pouco mas temos que nos preparar para o futuro e agora será uma boa altura para construir porque não vai faltar mão de obra é preciso criar postos de trabalho por isso agora é que é a altura de não parar e eu tentei abrandar um bocado a fazer coisas quando estávamos a entrar em ticos absurdos de preços e de não haver capacidade dos empreiteiros darem resposta às obras agora não agora eu acho que vamos entrar infelizmente numa fase em que sim agora é uma altura para começar outra vez a investir e a economia vai agradecer bem aqui mais perguntas enquanto agrupamos estas perguntas eu era capaz de pedir ali ao Miguel para fazermos agora nós próprios uma dúvida aos nossos participantes Miguel é capaz de fazer o favor de pôr a primeira questão sim sim o que eu pedi aos participantes era se votam é totalmente anónimo as perguntas também não são difíceis mas acho que é interessante percebermos os dados da alma daqueles que estão aqui connosco vamos a ver primeiro se temos o estado da alma da nossa pergunta se a tecnologia funciona connosco uma primeira pergunta este ano vai fazer férias fora de casa muito bem eu vou já espetei com dois sim toma e não vou influenciar mas é óbvio que sim não tenho nenhum destas coisas do covid segunda pergunta temos a resposta 70% vai diz que vai fazer férias fora de casa muito bem miguel segunda pergunta vai viajar de avião vai viajar de avião é inevitável não há outra hipótese agora terá que ser concluído agora enquanto vem a pergunta ó Mário o que é que acha que vai acontecer às tarifas e aos low cost andar de avião vai ser mais caro uma cidade por exemplo como o Porto que depende muito ou dependeu muito dos low cost o que é que acha que vai acontecer aí bem o que vai acontecer é que terá que haver um ajuste felizmente porque a aviação vive um dos principais custos da aviação é o combustível o facto do combustível estar tão baixo neste momento vai permitir que a aviação possa também ter pelo menos ali uma excelente poupança nessa área agora nós não nos vamos esquecer que isto não é uma coisa permanente dentro de um mês ou dois nós vamos ter um medicamento que vai atacar esta doença perfeitamente e que a vai controlar e isso está para sair em breve os israelitas são gente que sabe o que diz e não teriam anunciado que já tem um medicamento a menos que o tivessem que está a ser amplamente testado e a vacina até ao final do ano eu acredito há uns que dizem que é uma loucura e eu acredito com os novos métodos e com os bilhões que foram investidos que nunca aconteceu com esta dimensão no passado com a disponibilidade com as linhas em paralelo industriais que já estão a ser preparadas já estão a preparar as fábricas para produzir em grande escala em massa a vacina coisa que no passado também era muito contida ao laboratório que tinha a patente porque quanto mais controlada aquilo tivesse melhor era para poder faturar forte e feio aqui isto está a passar para um sistema totalmente diferente em que o mundo quer a vacina e quer o tratamento o mais rápido possível por isso nós temos que pensar que isto que possa acontecer agora é uma coisa de curto prazo não vamos pensar que isto vai acontecer por mais um ano se isto acontecesse por mais um ano nesta dimensão nem acho que ninguém conseguia dar a resposta certa a menos que todas as companhias aéreas fossem nacionalizadas e que os goos fossem reduzidos no mundo a metade daqueles que existiam no passado por isso eu acho que isto é uma altura de transição e sendo uma altura de transição as companhias aéreas estão a sofrer mas vão querer certamente manter os clientes tentar poupar o que podem poupar neste momento com os custos corte de custos e com os custos também de combustível mais baixo mas eu apostava numa manutenção dos preços é óbvio que a maior parte das pessoas que eu tenho ouvido fala quase que de uma regra três simples aí estás a tirar aqui um terço de passageiros isto tem que subir bastante mais não eu acho que por um período limitado será uma boa aposta e será uma aposta estratégica para atrair e captar clientes a manutenção ou até a redução de alguns preços porque se isso não acontecer se aumentarem exponencialmente os preços ou se aumentarem muito os preços e já com o medo que existe e o receio que existe em grande parte da população como aliás a estatística aqui revelou não terão clientes e isso será o fim por isso acho que vão ter que sofrer um pouquinho ter piores resultados agora durante uns meses e e rezar para que não a vacina mas que o tratamento intermédio chegue o ponto antes para andarmos todos mais descansados e aí chegar aquela época da euforia como aconteceu com os chineses que foram fazer o tal revenge shopping não é? e que se vingaram a fazer compras e aqui acho que o mundo se vai vingar a viajar e a celebrar o desaparecimento ou pelo menos o controle deste vírus muito obrigado Miguel temos mais duas ou três perguntas podia passar à seguinte faz favor um mês eu para a semana já vou almoçar fora eu não posso responder porque um mês não me encaixo nisto eu é para a semana já eu já estou com uma primeira ministra para a semana já almoço fora eu ainda estou no escritório não deixei de trabalhar o único dia até o sábado e o domingo estava ali alguém a fazer umas perguntas sobre a linha do tua já lá vamos olha toda a gente quer vir ao jantar está a ver está toda a gente está a andar este inverno com cuidado e tentar as mãos e tal muito bem antes depois vamos à tua Miguel temos mais uma creio eu e a tricinema já é mais difícil a televisão supera esse problema para já está mais equilibrado não há tanta pressa está bem muito bem então nós vamos aqui no fundo temos aqui várias aqui várias questões que eu sugeria que o Mário respondesse de forma geral no fundo há aqui coisas que o Mário disse outras coisas que não disse outras coisas pela forma como disse já já de facto há vê-se que há informação vê-se que há coragem como dizia também o Churchill a coragem é a mãe de todas as qualidades havendo não havendo essa nada funciona havendo essa tudo vai para a frente e um otimismo moderado mas penso que é realismo mas vão perguntando como é que está a adaptar no fundo a esta crise e nota-se que está a pôr no fundo com realismo esta crise mas já está noutra ou seja já está mesmo na porra do barco quer dizer já está já está a ver depois da crise portanto é um pouco este conjunto de 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 perguntas que podia talvez englobar portanto ou seja como empresário como empreendedor há colegas que estão neste nesta sessão que são engenheiros eles próprios e os próprios empreendedores mas também enquanto engenheiros estão ligados a atividades como a Mário e como outras que estão dependendo do desenvolvimento da economia portanto há de tudo depender da economia foi por causa que fiz aquela referência que não tendo o vírus grande gravidade para a maioria da população ativa saudável parafraseando o primeiro-ministro e por outro lado antepando-se sendo otimista relativamente ao medicamento e à vacina isto permitiria que ultrapassado à cura que não ultrapassado da doença que não morressemos da cura portanto é de facto essa digamos essa essa esperança que temos todos mas uma coisa é ter esperança outra coisa é investir o seu dinheiro é digamos tomar decisões neste contexto portanto eu gostava de ouvir um bocadinho Mário a enquadrar estas questões depois ainda podemos ter aqui mais uma outra específica não esquecer o tua aqui está aqui a perguntar alguém que também parece uma coisa concreta se tivesse se alguém tivesse o somar de 10 milhões de euros para investir em melhorias do Douro como é que gastava esses 10 milhões muito bem então vamos lá falar da questão da crise nós tentamos sempre estar vários passos à frente porque isto é quase em teoria se a bolsa de Nova Iorque estiver a fazer o seu trabalho quem está a prever e aquelas quedas já estão a olhar o que vai acontecer seis meses a um ano à frente nós tentamos estar a ver o que nos pode acontecer estimar aquilo que poderia acontecer no futuro de curto médio prazo neste caso concreto em relação aos engenheiros que também têm os seus negócios e tudo mais o que poderia aqui dizer é que o ser humano tem uma capacidade de adaptação brutal e nós temos que nos adaptar nos nossos negócios não só no dia a dia veja quem aqui imaginaria que tão rápido se nós tivéssemos anunciar queríamos este processo de trabalhar em casa que era preciso montar toda esta parte de trabalhar o teletrabalho ia ser um filme uns queriam outros não queriam outros achavam e de repente foi preciso e já está está a funcionar porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação brutal eu rio-me sempre e gosto de dar exemplos básicos eu todos os anos faço algumas subidas ou no meu marco mais pequeno comigo ao lema ou às vezes com alguns amigos e clientes que vêm de fora e a gente faz um dia a dois com ele chegámos à régua e havia lá um conjunto de vendedores e eu disse isto é um exemplo de vendedores ambulantes então aquilo aconteceu para cima na régua estava um sol doido e eles estavam a vender chapéu para baixo estava a chover e eles estavam a vender guarda-chuvas os mesmos e eles tinham chapéus e guarda-chuvas na carrinha e a verdade é que a saída da embarcação para ir dar o passeio ali até ao museu eles vendiam adaptam-se nós temos que nos adaptar temos que adaptar a estas novas condições como muita gente fala disto mas é em termos de saúde foi um caso foi um caso importante foi o caso da sida a sida mudou a vida sexual de muita gente e o formato durante uns tempos nós temos que nos habituar a esta nova vida temos que nos habituar às máscaras onde tem que ser e sem exagero eu às vezes vejo gente a falar sozinhos para uma entrevista bastante afastada do microfone e a ver a mar e não sei o que estou preocupados com a máscara com os óculos e não vejo onde é que seja problemático mas é entendermos o problema adaptarmos e e não ter medo o importante é não ter medo e pensar que quando estamos no meio de uma tempestade ela aparece nunca mais acaba mas depois de passarmos a tempestade rapidamente a gente se esquece dela e eu acho que neste caso desta preocupação que é obviamente não estou a querer desvalorizar o que está a acontecer nem a importância do que está a acontecer não me vou é render aquilo que está a acontecer nem me vou render ao coronavírus era o que faltava eu tenho que lutar contra ele ajustar-se e andar para a frente e ver onde é que estão oportunidades e obviamente esta crise como todas as crises infelizmente será o azar de um e será a sorte de outro acontece sempre assim nos ciclos de crise isto já mais nas áreas económicas independentemente independentemente da razão da crise a gente é back to basics aqueles que estão mais alavancados aqueles que não pouparam nada durante os tempos áureos agora de repente ficam felizes é verdade eu percebo que por exemplo crio aí uma certa estranheza algumas pessoas que até este fim de semana perguntavam as origens do meu capital para poder agora querer investir num setor novo eu fico perfeitamente estupaco como há pessoas que não percebem quando a gente diz que as coisas vão correr bem e que vendeu por exemplo um hotel de 38 milhões de euros cada quarto a 500 mil euros ou porque vendeu uma parte da sociedade não sei quantas centenas de milhares de euros isso é bom fazer nas alturas altas e poder poupar e poder ter algumas reservas para o futuro isso também é outra coisa básica que os portugueses ao longo dos anos têm reduzido na poupança por várias questões e também pelo impulso do consumo mas se calhar são coisas que agora voltarão ao de cima e a pensar um pouco por pequenas que sejam as poupanças são fundamentais para uma altura destas acho que já respondi a essa questão da adaptabilidade agora à questão do Covid podemos falar se quiser do Tua tenho aqui três ou quatro pessoas a falar e com muita curiosidade do Tua o Tua que é uma obra de engenharia força falo do Tua e depois também há uma mais técnica qual é a perspectiva do Mário sobre navios totalmente elétricos sobre navios de madeira e sobre por exemplo na Pandiro ainda explicou bem mas talvez um pouco mais pormenor como é que o navio na Antártica de facto não pode lá deixar água nenhuma nem nada como é que mostrou lá os sacos etc como é que é aquilo lá de Chalinisa como é que funciona muito bem então falamos já desse da Antártica é mais rápido nós o que fazemos é nós produzimos a nossa água para consumo interno de Chalinisa de Claro nós fazemos produzimos 150 toneladas de água se fosse necessário por dia depois fazemos o tratamento e temos uns mega tanques para as águas já depois tratadas passam para aqueles tanques mas para aqueles tanques não passam águas negras aquilo é tudo tratado e é quase que filtrado e as lamas são passadas para aqueles sacos e são incineradas por isso um grande volume dessas águas residuais desaparece desaparece por aí e o que fica nos tanques a estabilizar já totalmente tratado é água residual tratada sem qualquer matéria ou qualquer tipo de a outra pergunta era em relação ao tua e daria uma outra que era elétricos os navios elétricos os navios elétricos dava para fazer uma palestra por si nós temos isso desenvolvido estudámos bastante os navios elétricos mas eu pessoalmente em determinado momento nós temos um projeto temos os cálculos temos a engenharia toda pronta para ter o primeiro navio elétrico de passageiros porque existe o crédito e tivemos quase a avançar tivemos um impasse que era a infraestrutura de terra custava mais de 10 milhões de euros e a infraestrutura de terra não era nossa nem nós a podíamos fazer teria que ser feita pelas entidades locais estávamos a ver isso como um entrave e ainda bem que não avançou porque se essa parte tivesse avançado rapidamente nós hoje já teríamos na mesma ideia porque nós na realidade temos já este grande que vocês veem ele é elétrico se eu quiser eu tenho também baterias e se eu quiser colocar baterias suficientes ele não precisa de queimar a diesel pode ir elétrico por isso a tecnologia não há o que nós temos o que acontece é que em determinado momento para o rio eu já cheguei à conclusão que o hidrogênio é o futuro e quando saltarmos vamos para o passo do hidrogênio isso sim mas que o hidrogênio será o futuro para este tipo de embarcações e é nisso que gostaríamos de trabalhar a muito curto prazo obviamente estando dependente da grande capacidade uma vez mais da engenharia portuguesa que está a trabalhar connosco num projeto desses que para já ainda não podemos falar muito mas estamos estamos a avançar em relação ao TUA o TUA da nossa parte está pronto o equipamento o boi turístico já está há mais de dois anos à espera a embarcação que foi um daqueles movimentos que dava para fazer um documentário na National Geographic nós conseguimos levar uma embarcação com quase 100 toneladas a navegar de Viana até até ao Porto do Porto subir pela água até à confluência do TUA pelo Douro encontrámos ali uma zona onde as engenharias quase militares perceberam como é que íamos fazer com umas mega gruas levantar a embarcação colocá-la numa daqueles multi rodinhas e a caminhar por lá para cima chegar ao cruamento da barragem ter outra vez estas mega gruas e colocá-lo lá por isso foi uma coisa alucinante conseguir lá pôr a embarcação depois de todo este esforço resolvido e concluímos construímos os cais está tudo apto a começar tivemos o problema da linha neste momento a linha em princípio ficará pronta para junho e agora pergunto então começa em junho neste momento não lhe podemos dar a resposta porque infelizmente há uma parte de engenharias que nós não controlamos e que em Portugal está dependente de uma só firma que faz a conversão de comboios e a manutenção de comboios que não teve ainda disponibilidade para tratar o nosso comboio que diz que precisa de fazer ajustes à linha um conjunto de trabalhos poucos mas sem esses trabalhos o comboio não pode não estará autorizado a circular na linha a 100% precisa levar estes ajustes que estão pedidos e é preciso também a reabilitar uma reconversão total as duas automotoras que lá estão que nós nos comprometemos a reabilitar o problema é que quero fazer esse trabalho precisamos da ajuda do presidente da CP ele é que manda nessa empresa e quando ele autorizar nós vamos se não autorizar não vamos não posso fazer mais nada nós o que sabemos fazer é gerir meios e trazer clientes isso nós conseguimos se for tarde demais e nós não tivermos os comboios as duas automotoras a funcionar não podemos fazer mais nada e se este ano não conseguirmos pôr em prática este projeto já começam a ser anos a mais para estarmos enrolados num projeto é uma pena nós acreditamos muito especialmente este ano o Tua terá um potencial muito grande porque existirão mais portugueses a viajar no Tua e os portugueses estarão certamente disponíveis para ir conhecer a grande zona do Tua mais alguma pergunta técnica que me tenhas conhecido? Não tenho som tem que ativar o micro a questão a questão de todas Mário nós de acordo com o nosso horário ultrapassámos o tempo o tempo passou muito rapidamente foi de facto uma boa companhia de fim de tarde foi uma lufada de ar fresco no fundo pelo que o Mário disse pelo que não precisou dizer pela forma como o disse muito obrigado e de facto muito muito bom muito interessante esta 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 sessão e mais uma vez vamos procurar tirar daqui nós próprios no nosso trabalho de casa a lição em que é que nos ajuda de facto a saber fazer as perguntas melhor porque no princípio na primeira sessão ainda estávamos de forma muito digamos quase grosseira a fazer as perguntas agora estamos a afinar e em particular alguém que está habituado a estar à proa do navio que já está a ver para além da tempestade e que não há tempestade que sempre dure vem a seguir bom tempo e ao fazer isso continua a investir e ao continuar a investir continua a dar alento à economia em que também os engenheiros se inserem Mário muito obrigado foi muito bom tê-lo aqui em mais esta faceta que alguns não conheciam tão bem foi ao promenor técnico parecia engenheiro muito obrigado e com certeza vamos voltar a encontrar uma mensagem final por favor para muitas pessoas que ainda estão connosco muito obrigado atenção há um aspecto que eu não quero deixar de dizer não foram propriamente perguntas mas houve muitas manifestações carinhosas e de admiração de pessoas que conhecem o Mário Ferreira e que no fundo o saúdam o alento que ele tem dado e no fundo pelo otimismo que irradia muito obrigado olha eu agradeço não só terem-me convidado mas também terem-se disponibilizado antes do jantar até me ouvir deixo aqui uma mensagem de esperança não se deixem amedrontar por este por este vírus tenham obviamente cuidado mas há que lutar e Portugal não pode parar e certamente em breve estaremos todos bem e isto estará para trás e a tempestade não vai continuar obrigado a todos muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado Mário obrigado terem-se terem-se terem-se